Me fica que eu gosto de me enxergar Por dentro do teu olho é tão bonito de lá Tem cor de Marte e teletransporte Pra galáxia que mora em você Me passeia que eu gosto de arrepiar Sob suas digitais é impossível calar É feito sorte, me abraça forte Tateia todo o meu caminho Me prova, me enxerga, me sinta, me cheira e se deixa em mim Me esgotar no pé do ouvido Todos os sentidos que afetam os meus Que querem te ter, que tu me escreveu E mais uma vez Me beija, que eu gosto da tua textura Do teu gosto frutado Sorriso colado, compasso acertado O ritmo acelerado, encaixado no meu Me prova, me enxerga, me sinta, me cheira e se deixa em mim Me escutar no pé do ouvido Todos os teus sentidos que afetam os meus Que querem te ter, que tu me escreveu E mais uma vez Encontro o ar no perfume da tua nuca Na curva do teu ombro e no teu respirar Nas tuas pernas, nas tuas pernas Nas tuas pernas, nas tuas pernas, no teu cabelo e no cheiro do beijo Que faz tu grudar, me prova, me enxerga Me sinta, me cheira e se deixa em mim Me escutar no pé do ouvido Todos os teus sentidos que afetam os meus Que querem te ter, que tu escreveu E mais uma vez Me bordou Me escutar no pé do ouvido Todos os teus sentidos que afetam os meus